Em 2014, o número de vagas ofertadas pelo Hospital Universitário aos pacientes do Sistema Único de Saúde chegou a 108 mil. Foram agendadas 79 mil consultas e 53 mil pacientes compareceram aos atendimentos. Por meio de uma solicitação da Fundação Municipal de Saúde, em 2015, o HU deve ampliar ainda mais a oferta de vagas, principalmente nas áreas de reumatologia, neurocirurgia, neurologia e cardiologia. Para conseguir atender ao pedido da Fundação Municipal de Saúde, o HU, que já mostra um bom desempenho na oferta de vagas, agora precisa se reorganizar. Segundo a direção, as mudanças vão acontecer de forma gradativa, inclusive com a contratação de mais profissionais de saúde. Esse pedido da Fundação, que é uma parceira nossa, a gente vai tentar melhorar, otimizando o que a gente consegue fazer aqui dentro. Então, há coisas que a gente pode melhorar, a gente vai buscar esse aperfeiçoamento. E eu acho que com isso a gente consegue melhorar mais ainda a quantidade de atendimentos, o número de atendimentos a ser realizado no hospital. O presidente da Fundação Municipal de Saúde reforça que para se ter acesso ao serviço, o paciente, credenciado pelo SUS, precisa antes passar pela Central de Marcação de Consultas, que é gerenciada pelo município, e que o pedido para ampliação de vagas também foi feito à rede estadual de saúde. Nós temos na nossa rede pública em Teresina, centenas de médicos especialistas, juntando o Hospital Retrovaco, Línea Araújo, HPM, Hospital Infantil, Natan Portela e Hospital Universitário. Então, cabe a nós, como secretário municipal de saúde, gestor pleno do sistema, trabalhar no sentido de que toda essa rede funcione na sua capacidade máxima, oferecendo o máximo de atendimento à população para que mais e mais problemas sejam resolvidos e, finalmente, a gente tem uma sensação de que estamos fazendo realmente o atendimento adequado ao cidadão.